Olá, seja bem-vindo ao novo portal da Comissão de Animais de Companhia do Sindano. Eu sou Thiago Papa e vou falar um pouco mais sobre o trabalho que realizamos. A Comac é formada pelas principais empresas de saúde animal presentes no Brasil. Foi criada em 2007 para estruturar um ambiente de intercâmbio de informações e ideias, propondo e executando ações que estimulem o desenvolvimento do mercado pet brasileiro. Tem por objetivo tratar dos assuntos ligados ao mercado de animais de companhia, de cães e gatos, visto como um dos mais importantes e crescentes segmentos da indústria veterinária brasileira e mundial. Através de pesquisas, a Comac vem se consolidando como importante fonte de dados do setor de saúde animal, informando sobre os benefícios da relação entre os animais de estimação e o homem, a importância do médico veterinário na prevenção de doenças e na manutenção da saúde dos animais, valorizando a medicina veterinária e seus profissionais. Aqui você encontra informações sobre o varejo e a indústria veterinária, além de dicas para o bem-estar dos pets. Você pode conhecer as ações realizadas pela comissão, eventos, notícias, artigos e demais informações através da barra de menus. Também foi criada uma área específica para os médicos veterinários, que visa auxiliar esse importante profissional através de informações técnicas, dicas de gestão para os seus negócios, além de ser um importante canal para os estudantes. Já no InfoPets, estão os principais dados desse mercado, captados através de pesquisas que podem auxiliar os gestores a tornarem o seu negócio lucrativo e perene. Também disponibilizamos, periodicamente, tendências de mercado com informações atuais sobre o negócio pet nacional e internacional. Temos uma área especial para você, proprietário de um animal de estimação, e também para você que pensa em ter. O TerPet Faz Bem traz dicas sobre os benefícios do convívio com esses animais junto ao ser humano. São artigos, especialistas, notícias e vídeos. Fique à vontade e, caso tenha alguma dúvida, entre em contato conosco. Ah, e não esqueça de levar o seu animal sempre ao veterinário. Afinal, é melhor prevenir do que remediar. Um abraço e até a próxima.